Sim, acredite se quiser, se você assistiu ao vídeo Beatles maiores que Jesus, você já sabe do que eu estou falando. Caso não tenha visto, sugiro que veja aqui no card para depois continuar assistindo esse vídeo e entender tudo. Teria o Vaticano e o Papa perdoado a banda Beatles? Aliás, será que isso incomodou o Vaticano e a alta cúpula da igreja? Mais de 40 anos após a polêmica frase dita pelos Beatles, especificamente por John Lennon, que inclusive não foi a única polêmica que a igreja provavelmente reprovaria. Mas fato é que 40 anos após a frase, a Santíssima Igreja concedeu o perdão. Além dessa famosa declaração que rendeu um belo boicote para a carreira dos Beatles, todos eles se envolveram com drogas, referências a drogas em suas músicas, teria a famosa teoria da conspiração que Paul McCartney foi substituído por um sósia. E sem contar que o primeiro trabalho da carreira solo de John Lennon, na canção God, ele diz claramente I don't believe in Jesus, ou eu não acredito em Jesus. E é impossível negar que o Beatles, John Lennon, tinha uma relação peculiar com a figura de Jesus Cristo. Em outra música dos Beatles, Ballad of John and Yoko, do álbum branco, Lennon narra as desventuras do casal John Lennon e Yoko Ono para realizar uma cerimônia de casamento. E na letra, mais uma vez, ele se coloca numa conexão perigosa, digamos assim, com relação a Jesus Cristo. Justamente com essa frase que está aqui embaixo. Só estes fatos provam que os Beatles não eram tão bom moços assim, como muitos acreditavam e como eles muitas vezes se posicionavam no mercado. Mas, apesar de tudo isso, no ano de 2000, a igreja se pronunciou sobre os Beatles no jornal oficial do Vaticano, o Lenservatore Romano, abre aspas para a publicação. É verdade, eles usavam drogas e se deixavam levar pelo sucesso. Diz o artigo. Eles até chegaram a dizer que eram mais populares que Jesus. Mas, ouvindo suas músicas, tudo isso parece distante e insignificante. A reportagem ainda continua dizendo, as lindas melodias deles, que mudaram para sempre o cenário da música pop e ainda nos causam emoção, permanecem como joias raras. E aí a banda foi definida como o mais duradouro, consistente e representativo fenômeno na história da música pop. É, fato engraçado é que, na época, a única resposta, o único Beatle que respondeu a igreja foi o Ringo, Ringo Starr, o ex-baterista da banda. Ele disse que a igreja deveria ter coisas mais importantes a tratar do que os Beatles. Ai, meu Deus! E se você é um daqueles cristãos que ficaram ofendidos com essa história, veja por esse lado. Tenha calma, a igreja mesmo já perdoou os pobres meninos, que não são mais meninos. Então, perdoe você também. Mas, que a relação da banda com a religião é repleta de polêmicas, isso é uma verdade absoluta. E aí, gostaram? Vocês estão gostando dessas pílulas de história de bandas agora dos Beatles? Deixe seu comentário, se inscreva, clique em curtir e aguarde que em breve tem mais histórias dos Beatles e de outros artistas por aí. É isso, vale lembrar que as fontes estão na descrição. Paz, amor e empatia, tamo junto. Um beijo na sua bundega. Bundega. Um beijo na sua bundenádega. E até o próximo vídeo. Falou!